E aí a gente simplesmente tem uma ação O público que vem, que não conhece Nesse momento eu não vou tão além, eu vou menos A imagem que a gente teve ontem Das pessoas sentadas na porta de casa Como vocês estavam ali E provavelmente todos estavam aqui Não existia uma organização por parte da prefeitura Porque acatou de alguma forma a determinação do Ministério Público E aí daqui a pouco foi aquele estardalhaço todo Bomba de gás lacrimogêneo, tiro de borracha A cápsula que caiu aqui em casa E aí, o que é que vocês falam sobre isso? Simplesmente degradante o que aconteceu ontem à noite Degradante Uma afronta aos bonfinenses Principalmente aos que já conhecem Já conheceram Toda a guerra de espada, como eu falei pela manhã A vocês, que isso era uma brincadeira Que é uma brincadeira Isso não é uma guerra, é uma brincadeira Que se faz entre os moradores É uma cultura, é uma tradição E aí, o que nós vimos ontem à noite foi uma coisa assim Estarrecedora Eu me senti no Iraque Minhas palavras No Iraque, simplesmente E a senhora? Eu me senti no 60 Ah, 60 O que é que é 60? 90 97 97 anos Fiz muito Toquei muita espada na guerra Tô bem ventaria Nunca me queimei Eu e o marido Alana também gostava Aqui Você queima quem quer Eu sou o Bonfim Minha cidade é pensuada e protegida pela espada de fogo Fogo Eu sou o Bonfim Minha cidade é pensuada e protegida pela espada de fogo Fogo A guerra é os moradores da rua vão defender a fogueira E os moradores de outras ruas vêm para atacar a fogueira Então a guerra é isso E na realidade termina sendo um show, não é? Seria um show de espada Que na realidade a gente vive o ano inteiro pensando no dia 23 de junho Porque tem um grupo que organiza a fogueira E todos os moradores da rua colaboram para os brindes da fogueira É cachaça É um brinde, às vezes até a gente botou uma panela de pressão de brinde Tem brindes valiosos até E às vezes a gente bota até, faz um enroladinho ali e bota um dinheirinho lá dentro Então tem gente que leva de brinde o dinheiro que tá lá dentro Até tem umas pegadinhas também Tem umas pegadinhas, exatamente A gente prepara uma caixa bonita Toda bonita, toda enrolada dentro, não tem nada Ou então bota um sapato usado Tem uma brincadeira E a gente vive o dia 23 essa brincadeira É a rua toda que se envolve nisso Então ontem realmente foi pior do que os dois anos anteriores E a gente vive o dia 1h, a gente vive o dia 2h. E a gente vive o dia 3h eu acho que começa a fazer o dia 1h3, a gente vive o dia 3h Mas quem tem desk, você pode me enfurem de corrida, um ano que eu fiz website 3h, a gente vive o dia 3A? E vocês estavam, no mesmo momento que eu, na Alvorada da Gamboa, que é uma das últimas alvoradas do São João, né? É a penúltima, praticamente, porque logo depois tem a alvorada que sai da praça e é praticamente que encerra, que é dia 24, né? E vocês estavam ali, curtindo, começando o dia 23, né? Porque já era a madrugada do dia 23, o galo cantou. E como era estar ali se divertindo na Alvorada? Para a gente foi satisfatório, não foi? Porque, na verdade, a gente se preparou para o São João desde o início do ano, entrando aqui, na sua casa. Então, a gente correu, assim, atrás para que a gente entrasse aqui na casa para receber os amigos no São João. Então, era uma coisa que a gente estava esperando muito, São João. Não só eu, mas eu acho que isso, assim, de esperar o São João, de arrumar as suas casas, é uma coisa de bom fim mesmo, do pessoal de bom fim. Todo mundo arruma as suas casas para receber o pessoal de fora. E a gente também não foi diferente. E nesse dia de São João, já foi o segundo dia que a gente estava indo, e decidimos pegar a Alvorada no Forremon. E a gente se divertiu bastante mesmo. A Alvorada no Forremon. Esse será o palco de uma guerra. Sim, uma verdadeira guerra. Mas não aquela que tanto embeleza as noites de 23 de junho. Não uma guerra bendita. Pelo contrário, haverão tiros, chutes, socos, pontapés, o gás, spray de pimenta, o sadismo, a violência sobre a cultura de um povo e sobre os seus corpos. O aparato policial não só chegou na cidade, mas desfilou pelas ruas, com sirenes ligadas e buzinaços, forma de mostrar a força e a urgência em que estavam para inibir, de qualquer forma, a realização da guerra show de espadas. Enquanto isso, moradores se preparavam, protegendo seus imóveis das possíveis espadas. Ter ou não ter guerra? Melhor se preparar. Você tem noção do quanto de imprudência, de tráfico de drogas, de assalto, de coisa rara que está acontecendo na cidade agora? Você tem noção do quanto em dinheiro, em dinheiro, está sendo gasto nessa operação aqui? Para combater uma tradição de mais de 70 anos? Algo que a gente tinha aqui como algo normal, irmão. A gente cresceu vendo isso aqui acontecer. Hoje, nossa rua virou literalmente um campo de batalha. E quem está falando aqui é um espadeiro lúcido, que não bebe, que não se embreaga, mas apaixonado pela tradição. Viu? De devagar, de espada, porra! É triste para a nossa cidade, porque na medida que o tempo está passando, vai acabar e vai entrar no rol do esquecimento. O que é que o senhor acha que deveria ser feito? Qual é o posicionamento da população perante isso? O senhor que é morador já antigo aqui, como é? É deixar a gente fazer a festa da gente, dar o modo da gente. Isso é que é importante. É cultura do povo, né? É cultura, é cultura do bom filhinho. A gente já nasceu com esse negócio. O dia 23 é esperado. Era esperado para ter a guerra, para ter as fogueiras na porta de casa, as crianças soltarem os fogos, depois as famílias vêm com seu milho para assar. Tudo isso aí é... E a gente não está vendo fogueiras? Não tem fogueira mais na cidade, então acabaram. O senhor acha que todos esses operativos eram necessários? De um jeito mesmo. Não, profundamente desnecessário. Todo mundo aqui é a gente bem. Precisa disso. Profundamente desnecessário. Não há necessidade disso. Isso aí é coisa para combater drogas, problemas de droga e não o povo. Está vendo aí o povo. O que é que o povo está fazendo? Qual é a arma do povo? Só a boa vontade, a alegria, a paixão pelo evento. Nós, Bonfinense, a gente espera ansiosamente pela noite do dia 23. Eu tenho medo, eu tenho medo de espada. Eu não vou para a rua, mas eu acho lindo. Eu acho lindo todo mundo vindo para a rua se confraternizar na rua. É uma confraternização. É confraternização. E hoje em dia nós estamos tolidos disso. Estamos tolidos da minha família, da nossa tradição. Eu estou perplexo. Eu não sei... Rapaz, falta palavras, porra. Falta palavras. Ele está numa situação... A guerra não saiu de paz, porra. A guerra está sendo produzida. E o pior é que são os irmãos, que estão fardados. Todo mundo aqui é espadeiro, inclusive eles, porra. Todo mundo é Bonfinense. A maioria é Bonfinense. Só na Rondésio, todo mundo. A maioria é da cerveja. Beto Félix, que é morador da cidade, solta uma espécie de fogo de artifício, que é vendido livremente nas ruas da cidade. Em decorrência disso, ele é detido pelos policiais. A confusão está instaurada. A população que assiste toda a movimentação começa a vaiar e a defender o morador. Os policiais aparentam nervosismo, armas são engatilhadas. Há empurrões e agressões às mulheres. Há empurrões e agressões às mulheres. E, diante das reclamações e exaltação do povo, o tenente responsável pela operação acaba liberando Beto. Enquanto tudo isso ocorria, reparem Bárbara, irmã de Beto. Teve o rosto coberto por spray de pimenta jogado por um policial, enquanto ela se abaixava para pegar apenas um chapéu. Você fez um trabalho de dissertação buscando um contexto antropológico para a Guerra de Espadas, do Senhor do Bom Fim. Como é que você pode falar no processo antropológico disso? Então, a Guerra de Espadas é talvez o maior fenômeno na partida do norte da Bahia, do ponto de vista da Manifestação da Cultura Popular. Pela mobilização, pelo envolvimento das pessoas, por a prática da Manifestação da Guerra de Espadas, construir a identidade do bom finense. Então, a espada é um fenômeno, a Guerra de Espada, não sei nem se o nome apropriado é a guerra, mas na história ficou conhecido como guerra. É um fenômeno que envolve toda a população do Senhor do Bom Fim, que mobiliza toda a população do Senhor do Bom Fim. Talvez por isso que é tão difícil acabar com ela. Estão tentando de todas as formas. Eu acho que o Ministério Público deve ficar chocado como esse povo é obstinado em manter sua tradição. A Guerra de Espada de Bom Fim surge na década de 30, possivelmente, e perdura até hoje. Na verdade, a Guerra de Espada é um fenômeno que vem sendo denominada para a década de 30, dos anos de 2016, 2013. Em 2017, tem uma sentença, não é nem uma sentença, é uma liminar interlocutória, de um juiz de primeira instância, que diz que é proibida. E o nosso sentimento é que não é crime soltar a espada. Não é crime. Mas o mais interessante é que a espada não é a primeira caso de manifestação da cultura popular criminalizada. Se você for ver na história do Brasil, a história do Brasil é repleta de situações e que as manifestações de cultura população foram criminalizadas. Então, se você pensar que a capoeira, o primeiro Código Penal republicano, o primeiro Código Penal brasileiro, a capoeira era considerada crime, crime de capoeiragem, hoje é patrimônio da humanidade, a capoeira. se você pensar, o samba, o samba era considerado crime, crime de invadiagem. Hoje, o samba é patrimônio da humanidade, reconhecido, exaltado. Se você pensar que todas as religiões, todos os complexos religiões de matriz afro-brasileira foram criminalizadas. Falando dessa questão de que outras culturas foram criminalizadas e que hoje essas culturas, na verdade, não são criminalizadas mais, ou seja, são exaltadas e são patrimônio histórico, tá ligado? Nacional. Você acredita que a guerra de espada também pode correr por esse caminho? Rapaz, a guerra de espada tem todos os requisitos para ser considerado patrimônio, né? Talvez o único problema mesmo esteja no artefato, um artefato que por ser de origem artesanal, fundamentado na oralidade, na troca de saber intergeracional, passar de pai para filho, nunca passou por um processo de certificação do deserto, porque também nunca foi uma questão. a espada passa a ser contestada na história da Bahia, do Senhor do Bonfim, do Pesquente, em 1945. Em 1945, tem a primeira palavra de forma da guerra de espada, sabe? Só que era o problema da pólvora, que era a pólvora de Clorato, né? A pólvora de Clorato foi substituída, fechou uma acomodação sócio-histórica, sócio-técnica do artefato e chegou na utilização da pólvora negra. Então, é possível de regulamentar, é possível de chegar a um consenso. Mas aí o problema está em outra... Parece que tem uma questão de ego, sabe? Eu sinto que tem um sentimento de dizer eu acabei com a guerra do Senhor do Bonfim. Só que o povo do Senhor do Bonfim, felizmente... seria um abuso de poder, pra ele? Rapaz, eu... Eles estão usando a lei... Uma analogia, né? Da lei 10.826, né? Que é o Estado do Desarmamento, usando o artigo 16. Eu não sei se é abuso de poder do Michel Puglo, não acho que seja. Eles seguiram todos os ditames. Eu acho que é... uma questão subjetiva, alguém que é alienígena da nossa cultura. Subjetivo mesmo, interpretativo mesmo, assim, ah, eu acho que isso aqui tem que ser proibido. Desculpa me interromper nesse caso. Nós temos duas promotoras à frente que não são bonfinenses. Nós temos um juiz de primeira instância que se pode não pronunciar a respeito disso que não é bonfinense. Nós temos um delegado que de alguma forma é o imperativo da lei a seguir, a seguir, a seguir, melhor dizendo, o que é mandado, vamos dizer assim, pelo Ministério Público, até mais do Ministério Público. Seria uma forma também de uma interpretação de uma cultura com gente que é de fora? Cara, isso aí é o ponto principal, na verdade, né? Na verdade, esse é o cerne da questão. Para um bonfinense, a gente não nasce ao transpado, é algo natural, né? É algo belo, é algo muito forte, mas é algo natural. Para alguém de fora, tem essa questão do... Com certeza, existe um sófito de cultura, sabe? As pessoas são de determinada classe, são de determinada região, entendeu? Não são locais. Mas aí, qual é a grande questão? Como dialogar o direito da cultura, que é garantido pelo artigo 215 da Constituição, e, digamos, a adequação ao risco, né? Porque é arma de fogo, é perigoso, perigoso tudo é, meu amigo. Você já pensou como um carro é perigoso? São 49 mil mortos por ano no Brasil com um carro. O que é que se fez, pá? Tecnologia e técnicas para diminuir o risco. O cinto de segurança é uma delas. Eu acho que a saída está muito mais no diálogo do que na pressão. Infelizmente, o Brasil tem essa característica de ser punitivista, né? O poder judiciário brasileiro tem esse problema, entendeu? E, infelizmente, isso está acontecendo em Bonfim. Existe uma tensão que, inevitavelmente, a gente percebe em você um certo nervosismo, um certo sentimento, aí, os olhos que marejam. É... Como que você fala sobre isso? Rapaz, Helio, um certo dia eu acordei sendo criminoso e fazer o que meu povo me ensinou. não tem o que dizer, não. Não, não deu um braço. A tensão estava instaurada. Eis que uma espada é solta. Não se sabe quem acendeu. O que explode uma ação violenta dos policiais sobre todos que estão ao redor. não tem o que fazer. Não, não, não. Não, não, não. Vem filmando aí que eu vou jogar no meio de sua cara Vem filmando aí que eu vou jogar no meio de sua cara Vem filmando aqui Estão parecendo que tem que ser menor de juízo aqui Pessoal, vai embora! Vem embora! Vem embora aqui, eu vou passar aqui Vem embora! Entendi Vem ver o seu rumo 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 Está aí tensão, está aí tensão Choque, velho Acabou! Acabou! Quem está aqui para lançar forró, rapaz? Eu estou aqui com a hora, você e eu vou fazer Olha aí, o pé vai jogar bombeirinho dos tutores ali e eu não sei Está errado de você, rapaz Está errado de você Está errado Para quem fazer isso aí, velho 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 Caraca, caraca Vamos, gente Espire de 5 metros, fodeu, velho Espire de 5 metros, fodeu, velho Predicimenta mesmo de verdade, verdadeiro campo de guerra, verdadeiro campo de guerra. Difícil, velho. A gente tá vendo o estado. O estado realmente, brother, sinistro, velho. Nunca passei por esse Bonfim, velho. Que porra é essa, mano? Boa noite, boa noite. Eu tava passando Bonfim aqui na hora. Eu tava passando Bonfim aqui na hora e eu preciso correr. Boa noite, meu filho. Boa noite, meu filho. Meu filho, ele tá em um alto, magrinho. A gente tava passando na hora. A gente tava passando na hora. Fica comigo, bora. 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 Realmente muito difícil. Parte da tropa avança no sentido do cruzeiro, buscando dispersar a população. O momento exato que soltam a primeira espada, filmado com o celular por um morador da cidade. A gente tá aqui na cidade do Senhor do Bonfim mais uma vez lutando pra manter a nossa tradição, que é a guerra de espada. Costa Pito. Enquanto o Ministério Público tá aí brigando contra os espadeiros, na UPA do Senhor do Bonfim tá faltando médico, tá faltando medicamento. Tá faltando tudo. Os vereadores tão roubando terreno. E aqui os foliões da guerra de espada, olha o que que tá acontecendo aqui ó. Tomando tiro de bala de borracha. Por uma tradição. Por uma tradição. Aqui não tem nenhum ladrão, não tem nenhum vagabundo não. A gente só quer brincar e se divertir. Uma tradição centenária. E os caras vindo dando tiro de bala de borracha. Exatamente. Jogando spray de pimenta como se eu fosse bandido, como se eu fosse vagabundo. Por que não vão atrás aí da UPA, dos vagabundos, dos ladrões. Isso é um desacato. Um direito do ser humano. Isso é um desacato. Tem um desacato é muito bom, mas lembrado pelo ser humano. Certo, não é zaj requires. Resumindo度した, sobretudo ser o destino dos santos. Ouça o quê? Não ponto dwa. É uma definição do homem. Vá, 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 vá. Zará, Neumina, boa o que que in концiscire både Windu Completely. Jogando base do nele para não ter águas. Véio, ele foi muito escroco. Toma água aí, água pra eles. Tamo vivendo, velho. O verdadeiro saiu de caos em Bofi. Aqui, ó. Tem que documentar isso, tá ligado? Eles foram muito foda, velho. Eles jogaram em cima da gente que tá filmando. A gente não tem espada, não tem nada. Eles tão vendo a gente desde cedo. Ele foi escroto. Ele jogou em cima da gente mesmo, de propósito. Veja por outro ângulo. Tiros de bala de borracha queima-roupa, mirados acima da cintura. E o riso sádico do policial, que se sente vitorioso e feliz por agir de uma maneira que vai de encontro aos manuais de dispersão. Enquanto havia uma ação no mínimo questionável da polícia, onde estávamos, num outro ponto, bem próximo, exatamente no cruzeiro, acontecia uma manifestação pacífica, com ciranda, zabumba e alegria, apesar de toda a tensão estaurada na noite de 23 de junho de 2019. E aí o pessoal fizeram uma ciranda e pra cantar mesmo, dançar e tal, cantar as músicas mesmo do São João. E aí os policiais começaram a soltar a bomba de gás lacrimogênio e aí eu vi umas pessoas devolvendo bomba de gás lacrimogênio e aí eles começaram a atirar. Aí foi nessa hora que eu fui atingida. Aí foi nessa hora que eu fui atingida. E aí eu senti uma pressão muito grande, né, tanto que eu vi aquele zumbido agudo, aquele agudo muito forte. E a audição parece que estava diminuindo e aí foi quando eu senti assim, né, peguei assim e já não conseguia, naquele momento eu já não conseguia mais enxergar. E aí eu senti muito sangue descer, muito sangue. E aí foi quando eu chamei a Otávio e foi, eu acho que eu gritei também. Enquanto isso, no outro ponto da cidade, fogueiras acesas e a guerra bendita. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL O Senhor do Bom Fim acordou no dia 24 de junho de 2019 com o gosto ferroso de sangue na boca. As notícias de feridos e de ações inadequadas da polícia começavam a circular pela cidade. Quando tu foi atingida, tu gritou, lembro que você tinha gritado, e eu corri logo, aí o Eliel e o Cassolinha vieram me ajudar. Aí nós te pegamos e fomos pro calçadão, quando chegamos lá, botamos você no banco lá, e quando eu olhei que eu vi que era muito grave, tava sangrando muito. Aí eu corri, peguei você no colo, corri pra um táxi, eu acho que o cara se recusou a levar. Aí já apareceu outro, já querendo ajudar mesmo. Nem tinha o dinheiro todo. Não é à toa que eu nem paguei o táxi, ele dispensou a corrida. Aí ele levou a gente pra UPA, aí eles deram os primeiros socorros lá, e eu acho que depois de umas três horas de relógio, transferiram ela pro hospital regional. Eu comecei, a primeira vez que eu fui pra Guerra de Espadas, eu tinha 12 anos. Era na Rua da Lagoa, ali, tinha a fogueira do prefeito, era uma coisa totalmente... Todo mundo abraça, né, a Guerra de Espadas. Eu costumo dizer que o dia 23 é o melhor dia do ano. Ou foi, durante muito tempo. E você... Chegar lá e encontrar a polícia já é algo que assusta, porque nos outros anos isso nunca existiu, né? Corta mesmo, assim, meio que acaba com a magia, assim, que se criou ao redor desse dia, da fogueira, do espírito junino, assim, que é algo compartilhado por todos aqui, que são daqui da cidade. Eu acredito que todos têm... Até quem não solta espada, quem não vai, sente, né, que o dia 23 é o dia especial mesmo, assim, no ano, 23 de junho. A gente fez uma roda, né, e ficou um amigo tocando, a gente cantando e se divertindo, sem acreditar que poderia... Poderia haver, assim, que a polícia iria vir na nossa direção pra fazer o que fez, tá entendendo? É algo que até hoje eu acho difícil de entender, assim, o porquê que isso aconteceu, tá entendendo? Porque a ideia é a gente só ficar cantando ali e tocando. Não tinha um tracks, não tinha um tracks de salão no bolso, ninguém. Com a gente só tinha licuza, bomba de triângulo e muita alegria. Só isso. Chegamos ali na... perto do cruzeiro, decidimos não ir na Costa Pinto e ficamos por ali, tocando. Nesse momento, eu lembro que chegou uma formação da polícia militar, com o intuito, eu acho, de dispersar, né, de acabar com o nosso manifesto. E conseguiu da seguinte forma. Chegaram atirando bombas, bombas de gás lacrimogêneo, e conseguiu dispersar boa parte das pessoas. E, além disso, pacificamente, algumas pessoas resolveram permanecer no local, porque a gente não revidou com pedra, nós não acendemos espada, nem ao menos um morteiro. Nessa hora, começou chover bala de borracha na nossa direção. Nesse momento, eu lembro que eu fui alvejado na costela, um colega de raspão no pescoço e uma amiga no olho. Eles atiraram a esmo, tá entendendo? Do mesmo jeito que ela levou o tiro, podia ter sido em mim, podia ter sido no Otávio, tá entendendo? Não teve um alvo, não. Era mais atirar por atirar. Foi aterrorizante, porque, como eu disse, ela saiu da minha casa e saiu numa alegria tremenda. Chegou lá, ninguém imaginava que a gente veria e viveria cenas como aquela. Depois desse fato todo, essa polêmica toda que ocorreu, a gente vê pessoas colocando como confronto. e o que é bom frisar é que não houve confronto naquele momento. Fabíola não estava na Costa Pinto. Foi violência gratuita mesmo, foi carnificina, porque não tínhamos uma pedra para revidar. E uma pessoa que... que não estava fazendo nada, a não ser se expressando, acabou sendo mutilada por essa truculência policial. Isso não é justo. O sentimento é de terror. como é que vai ser agora? Como é que vai ser a vida dela agora? Foi totalmente desnecessário, porque a gente não oferecia perigo, nem tinha como revidar, a gente não tinha pedra, a gente não tinha fogos, não tinha espada. Está entendendo que a gente era os instrumentos e só. tem que ser relembrado o que aconteceu com a Fabíola, está entendendo? Porque do mesmo jeito que foi com ela, poderia ter sido com o filho de qualquer um com a gente, porque a gente não estava oferecendo perigo para a polícia. Está entendendo? Não tinha motivo nenhum para acontecer o que aconteceu com ela. E não pode ser o que aconteceu com ela, não pode ser chamado de fatalidade, porque não foi uma fatalidade, foi uma barbárie. Isso é um genocídio cultural que estão fazendo com a gente. e atentando contra a vida das pessoas de fato, o que uma espada nunca fez. E isso aí é a degradação da nossa cultura, do que mantém a gente firme e unido como seres humanos. Como bonfinenses. é, e como bonfinenses também. Praticamente familiar, não tem comércio na Costa Pinto. As pessoas mais velhas estavam sufocadas dentro de casa por causa do carro era primogênia. O grupo Caruá foi impedido de entrar na rua, que é um grupo que sai de porta em porta, de casa em casa, de rua em rua. Foi impedido de entrar aqui na Costa Pinto porque estava impossibilidade de transitar. O grupo Caruá foi impedido de passar. Eu tentei negociar lá, a polícia com aqueles escudos enormes, do caso. Aqui quem passa lá vai cair na bala. Se avançar vai ter tiro. Quer dizer, um negócio desnecessário. Atingiram justamente pessoas que estavam a circular na noite, que estavam a brincar justamente a noite maior nossa, que é o 23 de junho. E essas pessoas é que foram atingidas. Nós temos notícia de 27 pessoas que foram feridas por bala de borracha. Entre essas está jovem que morreu o perigo inclusive de perder a visão. E eu não tive nenhuma notícia de que o Ministério Público tenha se manifestado a respeito disso. Se preocupado até com a saúde dessa pessoa. Era um pronunciamento do Ministério Público a respeito do acontecimento de 23 de junho. O promotor acabou de sair do Dr. Rousseff. Acabou de sair do exato momento. Ele mandou de 5 minutos. Eu tenho a minha doutora aí, só que ela não está envolvida no caso de uma notificação sobre o acontecimento de uma notificação. Inclusive ela está na casa. Só que ela não está... Será que ela daria alguma palavra para a gente? Alguma coisa a respeito? O senhor até o morte de outra. Procuramos o Ministério Público da Bahia no dia 24 de junho de 2019, mas não conseguimos nenhum pronunciamento. Mas afirmaram em redes sociais que a alegria e o exercício da cidadania caminharam de mãos dadas. Ao final, estamos convencidos de que na cidade de Senhor do Bonfim a alegria e o exercício da cidadania plena caminharam de mãos dadas ao longo desde São João. Também procuramos a polícia militar, mas disseram-nos que Bonfim estava esquecido. Boa tarde. Boa tarde. Se a gente quisesse um pronunciamento do capitão a respeito do dia 23, seria possível? rapaz, não me entusou. Não teria ninguém que pudesse falar? É meio complicado. Hoje não, porque o direcionamento agora já é anduinha. Entendi. Bonfim já está esquecido. Estamos aqui com o coronel Soares e diante da situação que aconteceu está se esclarecendo que tanto a polícia militar que estava ali para proteger como no confronto que teve da população poderia ter causado realmente essa lesão em Fabiola. O senhor concorda, coronel? Bom, a apuração é o que vai dizer, né, Jaula? A apuração é o que vai dizer se realmente foi originário de uma pala de borracha ou se ela se acidentou de outra forma, né? Porque também houve pedras que foram jogadas, né? Ela pode ter caído. Então, assim, a apuração é o que vai dizer, né? Então, esperamos que quando ela melhore ela possa ser ouvida, se predisponha a ser ouvida por a gente para a gente através desse depoimento dela e através de outros depoimentos, imagens que a gente também está colhendo, está buscando, a gente possa chegar a uma conclusão se realmente essa lesão que ela teve foi originário de ela ter sido atingida por uma bala de borracha ou se foi outra coisa que atingiu, né? Ou foi uma queda, foi pedra, coisa parecida. Mas isso quem vai dizer é a apuração. Nós estamos aí com a tenente encarregada da apuração, já está ouvindo algumas pessoas e esperamos que no máximo 30 dias, 45 dias teremos com esse fato tudo apurado. Nesse período desde a saída daqui ao período do Recife o Ministério Público ou a Polícia Militar entrou em contato com vocês? Não, eles entraram em contato com a diretora da OMEB e aí pediram algum policial pediu o meu endereço só que eu ainda estava lá em Recife. Só isso, mas depois ninguém mais entrou em contato. Você retornou para o Bom Fim dia? Dia 1º de agosto. Dia 1º foi dia... Foi, não foi? Para cá, para o Bom Fim. Foi dia 2º, dia 1º ou dia? Acho que foi no dia 2º. Acho que foi no dia 2º. Ou seja, tem 15 dias mais ou menos. Acho que foi no dia 2º. E até o momento vocês não foram procurados também. Não tem, gente. Não tem dados estatísticos em Senhor do Bom Fim que se fale de mortos, feridos com violência, feridos graves em Senhor do Bom Fim. Pode procurar nos arquivos da Polícia Militar do Hospital Regional. Não existe. Existem queimaduras leves. Meu filho já foi queimado, eu já fui queimado, meu irmão queimado. Queimaduras leves que a gente a gente já deixa dentro de casa uma pomadinha. Os primeiros socorros são dados aqui mesmo. Não tem problema nenhum. Mas ontem foi terrorismo. Vamos voltar para o dia 23º aqui. Foi falando da soltura de espadas que os espadeiros atendiram à polícia. Há informações de testemunhas. Há informações de testemunhas. Eu não estava no presente no momento, mas testemunhas dizem que quando houve encontro no Bloco Caruá com os espadeiros que retornavam no lado que estava presente lá, que retornavam para Costa Pinto, a grande população manifestante tranquila com charâmia cantando, dançando. Isso teria levado a um medo, um medo de virar com a polícia que, assustada, iniciou nos disparos que ativiram 27 pessoas. Houve correria, a menina ficou cega e a pergunta que eu quero fazer. A menina ficou cega e você já tem a conclusão de diagnóstico? Já tem a conclusão de diagnóstico. A gente não recebeu a conclusão. A informação é o seguinte, já que o Ministério Público e a Justiça considera crime, ao invés da polícia atingir e ferir as pessoas, por que ela não prendeu as pessoas que estavam soltando espadas, já que é crime também cortar, soltar, etc. ao invés de prender aquelas pessoas que eventualmente soltaram espadas, partiu para uma versão na massa, na população, que o resultado foi quatro vezes maior, sete vezes maior do que as pessoas que vivem por espadas. o senhor já presenciou alguém soltando espada? O senhor já presenciou e eu só tenho já na minha vida. Quem está soltando a identificação no meio de uma população, no meio de uma multidão, é fácil? Tinha um grande excedente de policiais, um grande número de policiais que eu acredito que se eu tivesse o objetivo de currículo de quem estava soltando, ao invés de arma de ter vendido a ser o contrário. Pelas imagens que o senhor postou, acho que haveria ali cerca de mil pessoas na multidão, pelas imagens que o senhor postou, estimada. Mas quanto nisso, doutora, eu não quero que o senhor me responda, porque eu não estava presente, eu só disse que o senhor bem deles. O senhor sabe quantos policiais estavam ali na atividade? Porque a polícia divulga aproximadamente 50. Exatamente. A polícia nos divulgou no relatório que foram 50 homens destacados para essa operação e 50 homens para uma grande população de mil aproximada, não tenho condições de estimar. Mas não eram as mil só os fenômenos finais? Não, não. Não, de forma nenhuma. A gente só tem registro de três estadas só lá na costa preta. O número foi bem baixo e extremamente irrisório. Só não houve identificação pela polícia, segundo o relatório, de quem foram essas três pessoas. Porque se houvesse, elas seriam conduzidas por prisão em flagrante. Diante da notícia, diante do que foi constado em relatório que está sujeito à apuração, claro, a única coisa formal que eu tenho em um relatório policial, não estava presente lá no momento, é que só houve o revídeo da população, da polícia, quando ela foi atingida por pedras e espadas e rojões. De forma que ela revidou no sentido de dispersar a população, não no sentido de atingir em uma pessoa especial, especificamente. Claro que quando você usa instrumentos não letais, mas que tem sim potencial lesivo, e aconteceu uma lesão, quem está naquela multidão e que foi atingido e que tem elementos para trazer para o Ministério Público do excesso, fique à disposição para nos trazer e apresentar esses documentos, porque o que o relatório nos traz é uma necessidade da polícia militar, é uma necessidade, só um minutinho, é uma necessidade de conter e dissipar a população que nos vídeos apresentados recebemos já vários, em todos os sentidos, no momento inicial, no meio, e que vão ser submetidos à análise da epipédica responsável, já foram encaminhados para a nossa SEAT, no sentido de que a todo momento a polícia esteve lá presente de 5 horas da tarde a 8 horas da noite sem nenhum tipo de conflito, sem nenhum tipo de confronto. E a primeira espada, o registro de soltura dela é de 19h54. Sete minutos depois a gente tem esse confronto. Eu não tenho como afirmar para o senhor se a polícia está certa ou se a polícia está errada em relação ao caso da menina, que eu não tenho mais elementos hoje conclusivos. Um procedimento ele precisa de provas. Ah, doutora, eu tenho uns testemunhas, trago as testemunhas para a gente ouvir. Tudo precisa de um processo. Eu não posso antecipar julgamento sobre nada. E a polícia, ela também, como eu disse para vocês, ela exerce o seu papel até onde comece o do próximo. Ela tem o estrito cumprimento do dever legal dela, mas limitada ao respeito do próximo. Se ela disseminou balas ao talante sem destinar a uma pessoa específica, havia um risco de atingir pessoas indeterminadas. Mas eu não tenho conhecimento a fundo da situação ainda porque o procedimento acabou de começar. essa conduta de dispersão, ela não tem um certo limite, ou seja, ela inclui também atirar no gosto das pessoas. Mas entenda, a gente não pode entrar no mérito de suas situações individualizadas porque a gente só pode se manifestar sobre aquilo que é produzido dentro do procedimento. Mas ela existe limitações, não existe limitações essa conduta de dispersão. A gente tem dispersão? De dispersão? De dispersão? De dispersão? De dispersão? É o seguinte, cada situação que se apresenta no ente de segurança tem uma forma específica de solução. O que a gente tem aqui é um relatório da atuação genérica de como a situação se projetou de forma global. Certo? Ah, o caso específico da menina. A gente não pode antecipar qualquer julgamento, qualquer manifestação antes do procedimento regular. é isso que a gente está querendo explicar aos senhores. Cada caso específico e não só o delas como outros alunos que podem aparecer ou inclusive policiais que podem aparecer também como vítimas. A gente precisa instruir o procedimento. As ações do Ministério Público da Bahia continuaram. E no dia 24 de junho de 2019 houveram visitas às UPAs e hospitais para saber se haviam queimados por espadas. E se fossem espadeiros seriam autuados como mostram as imagens de uma rede social do próprio Ministério Público. Apesar do órgão informar que o número de feridos foi reduzido as informações da Secretaria de Saúde do município e do levantamento feito pela Associação dos Espadeiros de Senhor do Bom Fim põem em xeque o que disse o Ministério Público. Apurou-se mais de 30 feridos pela ação da polícia. E no hospital eles falaram que eu ia ficar internada para o outro dia e que eu ia ser encaminhada ou para Petrolina Salvador ou Recife. É onde tivesse vaga o primeiro que tivesse vaga eu iria. Aí eu fui para Recife. Inclusive no outro dia de manhã teve um pessoal da polícia lá que estava procurando espadeiros queimados. souberam do caso dela e nem foram na sala. Olha como ela estava. Entendeu? Só foram mesmo até a recepção perguntaram se tinha alguém queimado de espada disseram que não falaram do caso dela para eles e eles não fizeram nada nem na sala que ela estava internada eles foram tipo não ligaram mesmo eles só queriam pegar mesmo pessoas queimadas entendeu? Você teve a sua residência sofreu um mandato de busca recentemente como é que você vê isso? Você percebe isso? Na verdade eu recebi a notícia através de minha irmã não não podia imaginar de forma alguma que pudesse acontecer isso nem nem tenho motivos para para pensar que pudesse acontecer comigo como aconteceu com o nosso colega o Darlan mas eu estava na casa de uma amiga quando eu recebi a informação através de minha irmã e minha irmã me passou a notícia que estavam dentro da minha casa no momento não estava nem meus pais nem minhas irmãs só uma irmã e a gente fica com o sentimento de não saber o porquê daquela invasão a gente não não tem noção eles não especificaram até no próprio mandato de busca e apreensão não tem especificado diretamente o que eles estavam buscando estava muito aberto isso até a forma que eles fizeram o mandato de busca e apreensão foi um mandato feito assim às pressas nas coxas para poder tentar dar uma resposta a eles mesmos dessa loucura que eles estão procurando entendeu mas não encontraram nada e minha família ficou muito abalada todo mundo ficou abalado lá em minha casa entendeu a rua no outro dia os comentários começam a achar que é drogas você está com droga aportando droga foi alguma coisa relacionada a drogas e fica essa visão pesada em relação a nossa família inclusive eu recebi a informação que ele passou o delegado passou a informação para minha irmã informando que eu havia soltado um morteiro contra a polícia que tinha imagens gravadas minhas minha irmã solicitou que ele mostrasse essas imagens ele disse que estavam no inquérito que não era possível mostrar naquele momento e eu tenho certeza que essa imagem não existe porque não aconteceu isso entendeu não me aproximei de algum conflito com a polícia incomoda lacrimeja coça a ficha já caiu? no dia que eu não enxerguei assim comecei a tropeçar nas coisas a não ter noção do que é alto e é baixo o que é perto o que é longe e quando eu me olhei no espelho e aí eu vi que eu estava sem o olho e eu sempre gostei do meu olho era a parte mais que eu gostava mas é isso né aprender a lidar com coisa né é eu nasci em Senhor do Bom Fim 5 de março de 1983 um sábado é pelas contas eu fui concebido em junho ou seja a gestação começou em junho de 82 então eu nasci eu o processo inicial do meu ser começa no mês de junho não tem como não gostar de São João cresci soltando Curisco depois Alemaia depois vieram as Cruz das Almas mas sempre no São João soltando espadas traque bomba tudo isso sempre foi uma coisa normal pra mim como um bom finance como é pra muita gente da cidade perceber a cultura de um povo sendo consumida e sobreposta pela cultura de outras pessoas é estranho e cruel até porque é sobreposta pela cultura de outras pessoas a sensação que eu tenho é que as pessoas que vem de fora pra fazer a justiça na cidade promotores polícia delegados juízes são pessoas que passam num concurso e vem pra uma cidade né começam a carreira às vezes por aqui e querem imprimir sobre a cidade a sua forma de pensar a sua forma de agir o seu entendimento das coisas sem entender o que é o espírito e a cultura de um lugar não sei se eu estou errado não sei se eles estão errados não estou aqui para julgar mas que é muito estranho pra mim como um bonfinense pensar que eu que sempre soltei espadas hoje se eu soltar uma espada eu serei visto como um criminoso pra mim pra grande maioria das pessoas que soltam espadas ou que tem esse grande amor pela cidade do Senhor do Bonfim pelo São João não consegue a gente não consegue concatenar como é que aquilo que sempre sempre foi normal instintivo e natural pra gente se tornar algo tão violento é enquadrado no estatuto do desarmamento como arma de fogo como explosivo é como se nós estivéssemos andando por aí com bananas de dinamite e não é isso São João eu com meus 36 anos de idade eu nunca vi o São João desta forma pelo contrário eu passei o ano inteiro esperando chegar ao São João pra encontrar com os meus amigos pra gente sair nas ruas na época com bocapio né cheio de espadas e fazer a festa de ir de casa em casa comer e beber né transmitir e receber alegria e brincar com os fogos eu não sei onde é que isso vai parar eu não sei se as pessoas que querem imprimir a sua cultura sobre a nossa cultura estão abertas para o diálogo porque o que tem se mostrado em todos os depoimentos que eu consegui até agora né dos processos que eu li até agora do processo da guerra o processo de pessoas que foram presas detidas inclusive e tiveram que pagar a fiança e responder o processo de liberdade não parece que tenha vontade de ter diálogo essas pessoas querem encrustar a sua cultura e a sua forma de ver o mundo sobre a nossa forma de viver e ver o mundo a forma de um bom bom finance das pessoas pacatas da cidade onde tem a linha do trem onde tem o trio do forró o trem do forró eu não sei onde é que isso vai parar a estrada é uma linha férrea e eu não sei onde é que essa história vai acabar pela regularização da guerra de espada máximo respeito aos espadeiros bonfinenses os cabras MCs corporação burila bola mais um rap sangue de rato eu sou bonfin na cidade abençoada e protegida pela espada de fogo fogo eu sou bonfin na cidade abençoada e protegida pela espada de fogo fogo é do forró bem da cultura onde o povo desiste então resiste a vida dura onde até lampião passou com zaga até tombo e hoje junta alternativa pra fazer o nosso show se quer forró tem se tu quer rock tem se tu quer rap chama nós vamos mostrar o que a gente tem cidade conhecida pela guerra de espada enquanto a chama sente a cultura te dá asa onde você pode ser o que você sempre quis e no final o que vale a pena é o que te faz feliz cria as SB a gente se cria todo dia onde nasce poesia em meio a ruas vacia eu sou bonfin minhas caras abençoadas e protegidas pela espada de fogo fogo eu sou bonfin minhas caras abençoadas e protegidas pelas paradas de fogo fogo seus costumes bem antigos povo amado bem vivido trouxe a guerra a atração guerra branca a tradição não é só guerra de espada tem fogueira que embrasa alegria que nos passa não é só não é só Obrigado.